E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Hoje trazendo o chefão Vigia Sucateado, o último disponível na demo do Lies of Pi Pra conseguir derrotar sem tomar nenhum dano, foi muito mais difícil do que o mestre do desfile Vou dar umas dicas básicas aqui, de vez em quando o Vigia Sucateado fica meio bugadão, indo pro lado ou pra trás sem te atacar, sem ação Sempre que ele fizer isso, aproveita pra descer a espadada, mantendo a mesma distância, porque assim ele tende a continuar sem ação Outra dica, os ataques da mão direita são rápidos em sua maior parte e da mão esquerda dele são lentos, às vezes com um delay absurdo Então fiquem espertos sempre nessa informação, lembra que a mão direita é rápida e a mão esquerda é lenta E na segunda fase ele se buffa com eletricidade, então tem que tomar cuidado sempre que ele bate, porque fica um raio ali no chão Que vai explodir depois de um tempo, então tem que saber se posicionar bem na segunda fase Outra coisa que tem que ficar esperto é no Grab Attack, quando ele tenta te agarrar com a mão direita Quando ele começar um golpezinho sorrateiro com a mão direita, quer dizer que ele vai tentar te pegar, como fazer pra fugir? Tentar esquivar pro lado, da onde vem a mãozinha, ou seja, pra nossa esquerda, ou se afastar nesse momento Aí vai de cada um, mas não tentar dar parry, porque não vai dar certo, ele vai te agarrar E de resto é dar o máximo de parrys e golpes concentrados possível e ser totalmente agressivo pra fazer ele cair pro crítico Pelo menos umas duas vezes, porque aí fica fácil de finalizar a peleja Depois disso é só comemorar, fiquem com o resto da luta Só é só o Brasil Só é só o Brasil Chupa essa manga que é de uva This is the perfect fight of the game Eu falei que eu tava confiante Eu falei A confiança é tudo, meu pessoal É isso É isso Que luta maravilhosa contra o Vigia Sucateado Depois de quatro horas de live Chegamos a este humilde resultado Boa, boa luta E aí